Olá pessoal, Bruno e Lani aqui mais uma vez, tudo bem? Então, hoje eu vim responder uma pergunta da Giovana Coutinho que nos segue. Ela me perguntou, Bruno, é verdade que quanto mais velha uma pessoa, mais difícil é para aprender o novo idioma? E ela complementa a pergunta dizendo, seria melhor eu ir para um país falante da língua que eu estou querendo aprender? Bom, Giovana, esse é um assunto um pouco complexo que demanda um aprofundamento maior, mas eu vou tentar resumir algumas das principais ideias para você, ok? Outro dia, cerca de duas semanas atrás, eu estava assistindo uma aula com o professor e meu amigo Rodrigo Norato, do English Black Friday. E ele falava justamente sobre isso, sobre sistemas linguísticos. E eu gostei muito de algumas definições que ele usou e eu vou tentar reproduzi-la para explicar a sua pergunta, ok? Bom, quando uma criança nasce em um país, em determinado país, ela exposta 24 horas a língua daquele país. Com os pais delas, televisão, parentes, etc. E ela começa a fazer algumas associações. Então, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos que já fala, mas é muito comum a gente ver, você perguntar, por exemplo, você aprendeu a lição? Aprendi. Você comeu tudo? Comi. Mas quando você pergunta, você fez a lição? Eu fazi. Ou se você falar, se eu aprendesse inglês, aí ela quer dizer, se eu fosse você, ela pega o verbo ser e fala, se eu cesse você. Por quê? Porque ela faz aquelas associações. E muitas vezes não tem uma explicação lógica para a coisa, né? E isso é o que a gente chama de gramática internalizada, porque essa criança nunca foi para a escola, etc. E ela faz essas associações, certo? Então, o que eu acredito com relação a uma pessoa ser mais velha, é que quanto mais velha ela for, mais formada está essa língua materna dela. E às vezes ela tem uma dificuldade de aceitar que inglês é inglês e português é português. E começa a todo momento a querer uma tradução literal da coisa, ou a por que a gramática de uma língua é assim e a não é igual do português. Simplesmente porque elas são línguas diferentes. Por exemplo, às vezes a pessoa quer falar inglês. Fazer uma pergunta. Porque é assim que a gente fala em português. Então, ela pensa, fazer o verbo make, questão é question, então ela fala make a question. Para a gente, teoricamente, faz todo sentido, não é? Mas em inglês, não. Você fala ask a question. Ah, Bruno, mas eu já aprendi que o verbo ask é perguntar. Então, você fala perguntar uma pergunta, não é estranho? Isso é a língua inglesa. Então, a colocação, a combinação de fazer uma pergunta em inglês, você fala ask a question. Então, muitas vezes é muito melhor você aceitar que uma língua é uma língua e outra língua é outra língua e do que ficar brigando, brigando, brigando. E isso que eu acredito que acontece quando as pessoas estão mais velhas e tentando aprender um novo idioma. Então, a partir do momento que elas aceitarem isso, eu tenho certeza que elas têm totais condições de aprender um novo idioma. Ok? E com relação ao intercâmbio, a dica que eu dou para os meus alunos sempre é Quer fazer o intercâmbio? Quer viajar? Vá. Tenho certeza que vai ser ótimo. Mas, se possível, vá pelo menos com o nível intermediário, pois você vai aprender muito mais, a sua evolução vai ser muito maior e, principalmente, a sua experiência cultural vai ser outra. Ok? Bom, é isso aí, Giovana. Espero ter respondido a sua pergunta com clareza. E, se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário. Ok? Te vejo no próximo vídeo. E aí Obrigado.